Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, eu quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, espero que esse programa possa fazer bem a sua vida. Quero iniciar o Antenados de hoje citando uns versículos da Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida no início desse programa. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram nessa semana. O Antenados é um programa que quer te atualizar, te dar crescimento espiritual e crescimento também do conhecimento geral. Um dia, um certo profeta, pregador, reformador, ele disse o seguinte, um bom pastor, um bom pregador é aquele que na mão esquerda carrega a Bíblia e na direita o jornal. Então, a gente tem que usar as escrituras para contextualizar e aplicar no nosso dia a dia. Por isso, hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias. Para participar do programa de hoje, nos ajudar nesses comentários, eu convido ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabô, bacharel em teologia e fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha. Seja bem-vindo, Antenados na Geral? Coisa boa, Pabllo, estar aqui com meus amigos e pastores e, de alguma forma, a gente possa servir a esse povo, trazendo essas notícias e tentando esclarecer a luz da palavra de Deus da melhor maneira possível. Ele também, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Que bênção, é bom estar aqui com vocês novamente. Graças e paz a todos, irmãos, você que está nos ouvindo. É bom estar aqui com o nosso irmão Rafael, Jonas, Silas, Pabllo e vamos aí cooperar para aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Ele também, que é pastor auxiliar Adevec e é dirigente da filial Adevec Paratinga em Vista Alegre, pastor Jonas Almeida. Seja bem-vindo, Antenados. Que alegria, que alegria, Pabllo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que esse bate-papo seja uma bênção e possa edificar a sua vida que está aí assistindo. Deus abençoe. Ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, que também já é ouro da casa, pastor Silas Cavalcante. Obrigado, Pabllo. Sempre alegria estar aqui. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal lá da PIB do 32, do pastor Paulo César Nunes. Estamos lá sempre uma vez por mês na Quarta profética. Os irmãos sempre, depois do culto, falam comigo. Pastor Silas, sempre vejo o senhor lá no Antenados. Não só no dia do pastor Silas, mas aos pastores que o Antenado é um abenço. Um abraço para vocês, um beijo. Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Pabllo. Maravilha. Então vamos lá para a primeira notícia da semana aqui no Antenados. Em meio aos conflitos que tomam conta da penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, parte dos presos teriam interrompido o enfrentamento para participar de um culto evangélico na manhã da última sexta. Segundo o G1, eles entoaram músicas religiosas e fizeram orações. Além de um violão, os presos usaram caixa de som, microfone, cadeira de plástico e até um púlpito para celebração. Oficialmente, foram 26 mortos durante a rebelião que se estendeu ao longo da semana. Os presos continuam andando livremente pelos pavilhões e pelo pátio do presídio. Pastores, que notícia. A notícia foi bombástica, foi cruel, né? Dos 26 mortos. Isso aí até hoje, eu sei que tem muitas pessoas que dizem, ah, bandido bom é bandido morto, eles têm que se matar mesmo, morrer. Mas o cristão, ele tem um outro papel. Ele sabe que a pessoa está ali por consequência do fruto dela, mas nosso papel é orar para que Deus converta, para que Deus transforme, para que Deus liberte. Porque não foi isso que aconteceu com o ladrão da cruz? No último suspiro, Jesus salvou. Então, nosso Deus é o Deus da misericórdia. Então, às vezes, a gente limita também muito a misericórdia de Deus, achando que Deus tem que agir com juízo. Mas a gente tem que orar pela misericórdia. Mas o fato dessa notícia, o que chamou muito a atenção, foi o fato que eles pararam para poder oferecer culto a Deus? O que vocês têm a dizer em relação a uma decisão como essa? Que tipo de cristianismo é esse? Que os caras, depois de um enfrentamento tão tenebroso como esse, eles pararem para ouvir louvores e cantar hinos e pregação da palavra? Será que isso aí foi um sinal de um arrependimento, um socorro de Deus? O que a gente pode dizer sobre essa decisão que nós vivemos nessa semana aí no G1? Isso, a verdade é que bandido bom é bandido lavado, remido e convertido a Cristo Jesus, né? Para que ele tenha uma vida tanto diante da sociedade como diante de Deus, transformada pela graça e pelo poder do Evangelho. E assim, eu não tenho total ciência do assunto, mas é bem provável, como todo presídio tem um grupamento, um grupo de bandidos que entraram ali, passaram por um processo ali dentro, encontraram com outros que professavam fé, alguns desviados que quando são presos se arrependem e voltam aos pés de Jesus e acabam formando dentro dos presídios um grupo, até igrejas, não é, pastor Silvio? Tem presídios que tem igrejas com homens que foram até separados de ar com os pastores dentro do presídio, estão ali cumprindo pena e quando saírem dali, serão até incluídos no ministério que eles servem aqui fora. Então é bem provável que um grupo de presos ali, que talvez não participaram dessa matança, mas por estar envolvido dentro do presídio, tiveram um momento, chamaram os demais ali e no intuito até de apaziguar, de trazer paz àquele lugar e de acabar com aquela tormenta que estava acontecendo, decidiram cultuar a Deus e chamá-los ali, né? Eu não quero crer que... Isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal, mas eu não quero crer que os mesmos que estavam ali cortando cabeça, jogando bola com as cabeças, vamos dar um tempo aqui e vamos cultuar a Deus, né? E assim, eu creio que não foi isso, eu creio que aqueles que estavam ali, que talvez nem se envolveram nessa matança, porque como eu disse, há separação entre eles de ala, acho que pavilhão, mas como foi uma rebelião, todos os pavilhões e alas foram abertas, eles disseram, gente, calma aí, vamos dar um tempo, vamos aqui orar, poxa, vem pra cá e convidaram aqueles que estavam se agredindo, se matando, pra ouvir a palavra e talvez foi até a causa de esse número de 26, não ser o número de 76, 86, 96, ter se multiplicado. Talvez eu creia sim, pela fé, que o culto pode ter trago até ali um momento de paz e de ter até terminado aquela matança, porque o número de 26, vamos ser sinceros, dentro de rebelião, o número de 26 mortos, a gente já viu coisas aí que foram muito mais... E o que é claro, assim, é que o sistema prisional que a gente tem, ele não tem a capacidade, infelizmente, hoje, de regenerar ninguém. Mas aí a gente está vendo também, e isso acontecer às vezes é bom, pra gente ver que existe uma luz no fim do túnel, que mesmo que o sistema prisional não consiga fazer, existe o evangelho que, estando lá dentro, talvez ele possa, talvez não, com certeza, ele vai converter pessoas e vai regenerar essas pessoas. Então, o que o sistema prisional, ou o que o Estado deveria fazer e não está fazendo, o legal é ver que o evangelho está entrando nessa lacuna e está conseguindo transformar alguns. É como se Deus estivesse dando uma oportunidade para aquele povo ali dentro, né? Mesmo encarcerado, escravizado ali, num submundo, numa vida... Eu nunca fui numa cadeia, mas imagino que aquilo ali é... O submundo. O submundo ali, nenhum ser humano, nenhum animal consegue sobreviver naquilo ali. Então, Deus, de alguma forma, criando aí essa estratégia, trazendo ali, pode ser um arrependimento ali para aquele povo, né? Para mudar de vida. Tem uma frase que o pessoal diz que é, Deus complica, descomplica, depois explica porque é complicado. Já viram falar isso? Vai entender, né? Sim, Paulo. Eu trabalhei no degase de três a quatro meses, da parte da molecada, né? Abaixo de 18 anos de idade. E existe um sistema dentro de um sistema. Existe o sistema prisional e existe o sistema dentro da prisão. Então, assim, é necessário separar as duas coisas, como foi muito bem falado aqui. E dentro disso, existem várias etapas, né? Como existem várias facções lá, uma facção almoça num horário, aí entra, é trancada, a outra facção almoça num outro horário, aí sai, entra, é trancada. As coisas acontecem sistematicamente lá dentro. E uma das coisas que acontecem de forma sistemática é o culto. Entende? Então, assim, aquilo ali não foi nada que não aconteceria na cadeia. Mas as atenções estão voltadas para lá e viram... É, entendeu? Como lá dentro está tudo destruído, eles fizeram num único lugar que não estava destruído. Trouxeram as coisas de dentro para fora. Por que que falaram assim? E, assim, o jornal apontou. É um absurdo. Eles com caixas de som, com micro... Está tudo lá dentro há anos, há meses. Está lá dentro. Só que fica numa sala trancada, onde eles só têm acesso em algum momento da semana, onde eles entram, onde tem pessoas exclusivas que orientam, que acompanham, para eles não saírem com nada de lá de dentro. Então, assim, como eles destruíram tudo, inclusive essa ala também estava aberta. Então, eles não violaram, já estava aberta. Então, eles pegaram tudo, trouxeram para o lado de fora e fizeram o que, habitualmente, eles sempre fazem, o culto deles. Entende? Então, aí as pessoas perguntam assim, ah, mas que coisa ridícula, fazer um culto no meio... Gente, olha só, é óbvio que aquelas pessoas, mesmo as que fazem o culto, as que dão a palavra, estavam na rebelião, porque eles precisam se defender. Ou as pessoas acham que eles iam ficar dentro de um lugar, todo mundo separadinho, juntinho. Não, eles estão juntos. Subiu todo mundo para o teto? Vamos subir para o teto juntos. Correu todo mundo para a parede? Vamos correr todo mundo para a parede juntos. Eles estão juntos. Por quê? Eles estão presos juntos. Entende? Não, é perfeito o que o pastor Rafael colocou. Isso aí já está dentro do sistema. Então, existe o Ministério da Grade, existe a pastoral também dos presídios, a Igreja Católica faz esse trabalho, a Igreja Universal faz um trabalho excelente. Então, às vezes a mídia, ou a mídia se faz de boba, ou então, não sei, parece que é uma coisa que eles colocam sempre com um lado pejorativo. Ela induz, né? Nós conseguimos ver o lado positivo, mas eles botam, vão criticar, é um absurdo. Mas prisão tem tudo a ver com o Evangelho. Paulo e Silas foram presos, José foram presos, Pedro foram presos. E a ação deles ali foi bem colocada. É a parte que eles trazem o evangelismo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, e uma vez, às vezes quando, uma vez por mês, às vezes dois, dois meses, nós vamos para o presídio de Jericenó, fazer evangelismo na fila, não lá dentro. Mas já tive a oportunidade de fazer também dentro das cadeias. Então, quando chega um preso, a ala dos evangélicos, a ala que fica o pessoal evangélico, lá o cara tem que ser mais crente do que aqui fora. E lá tem todo um sistema de lei que funciona. É uma coisa absurda, mas funciona, é um paradoxo, mas funciona. Por exemplo, se você entrar com a sua esposa na hora da visita, o preso é obrigado a abaixar a cabeça, ele não pode olhar para a sua esposa. A esposa do cara entrou, ele abaixa a cabeça, ai dele, se olhar. Aqui fora o cara mexe, é uma balbúria. E aí o presídio, o Rafael colocou no meio, já é normal ter culto. É reflexo da sociedade, tem a divisão, e aí a ala dos evangélicos é uma ala mais tranquila, uma ala que... E outra coisa, o preso chegou e ele fala assim, eu sou evangélico. Porque ele não vai direto para a ala dos evangélicos. Não, ele passa por todo um processo, por toda uma experiência, para depois ele provar realmente... Testemunho disso. Ele tem que dar testemunho. Lá tem isso, é. Nem os carcereiros permitem isso. Não permite, ele vai no cu, ele pode até ir no cu, mas se o cara querer dar um ali, desculpa a expressão, mas para um migué, ele vai primeiro passar por um processo, porque é mais limpo lá, não tem droga. Não tem mesmo, não tem droga, não tem aquela prostituição, não tem aquela coisa, é tudo diferente. E aí, o que eles fizeram foi isso, foi exercer o direito de cultuar, porque eles já cultuavam antes, aquilo não foi nada de novidade, o pastor Rafael colocou muito bem, mas a mídia puxou para esse lado pejorativo, achando assim, pô, como é que pode? Os caras estavam matando, agora estão... É, hipocrisia. Culto evangélico, já jogou logo. Teve uma reportagem, acho que 2012, do Jornal Dia, falando sobre questão de traficantes que perseguiam as pessoas de matriz africana, proibindo o culto dentro das comunidades, e colocaram lá, traficantes evangélicos. Calma aí, irmão. Todo mundo... Traficantes evangélicos. Todo mundo sabe que não existe isso. Não tem esse contexto. Os evangélicos... O próprio traficante... Aí, outra coisa também, é uma leitura errada da população carcerada dizendo que a maioria é evangélica. É porque o evangelho está entrando dentro das comunidades. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tem muitas irmãs, filhos, irmãs que têm filhos no tráfico, porque ela foi para os pés de Jesus para tirar o filho do tráfico. Ela se converteu para buscar a salvação. Então, há esse reflexo, essa demanda aí dessa situação de evangélicos pregando o evangelho. Quer dizer, que falou que não existe traficante evangélico, mas me falaram que existe. Lá na China, que não pode entrar a Bíblia, eles estavam traficando... Ah, esse existe. São os traficantes de Cristo. Esse tráfico é bom. Esse tráfico é bom. Esse é tráfico de Bíblia, é tráfico de Cristo. Louvável isso aí, maravilhoso. É, não é tráfico, na verdade, é o evangelista que está lá levando a palavra de Deus a qualquer custo. Não sei se tem um livro sobre isso, acho que na Rússia, na Rússia, na cortina de ferro era proibida, tinha um tráfico de Bíblia. Esse, então, foi o primeiro bloco sobre o sistema carcerário. Vamos orar por esse povo, vamos orar por aqueles necessitados que estão lá sofrendo. Vamos pedir que Deus converte aquele povo que entre com providência de alguma forma. A nossa oração para que haja paz no Brasil, paz na Terra, através da pregação da palavra de Deus, de Cristo, penetrando em nossos corações. Vamos para um breve intervalo, mas antenados, volta já, já. Atenção Geral está de volta para o segundo bloco. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Saiba que você é o patrimônio nosso aqui, por isso queremos sempre a sua participação. Anote aí o telefone nosso, mande uma mensagem de texto, tema, grava um vídeo no WhatsApp, queremos a sua participação, viu? Inclusive, temos um canal no YouTube para que você possa ver esse programa lá, rever ele, assistir, comentar, curtir, compartilhar. Visita agora a nossa página no Facebook, Antenados, ali a gente tem um recorte dos melhores momentos. A intenção nossa, nossa motivação é te atender da melhor forma, fazer bem a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual. Muito bem, pastores, mais uma notícia aqui. Vamos lá. Vou fazer essa leitura da segunda notícia. Havia muita expectativa nos Estados Unidos se o presidente Donald Trump cumpriria todas as promessas que fez quando era candidato. Com uma agenda conservadora, ele falou várias vezes sobre cortar o financiamento público de clínicas de aborto. Nesta segunda-feira, Trump assinou uma ordem executiva para limitar a ajuda financeira a ONGs que realizavam abortos. nos Estados Unidos o aborto é praticado livremente desde a década de 70. Olha aí. Eu sei que para o brasileiro, eles pintam um Donald Trump como se fosse um monstro. Essa é a nossa imagem que a gente tem dele. Mas eu tenho visto muitas pessoas falando outras coisas dele. Eu não vou afirmar que eu não vivo nos Estados Unidos, mas assim, tem gente mostrando também um outro lado dele. inclusive essa decisão dele é uma decisão até para nós cristãos bem louvável. O que vocês acham sobre essa decisão do Donald Trump em limitar as ajudas financeiras? E ele é contra o aborto. Ele diz que é a favor da família, ele tem esposa, ele tem filhos. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com os extremos, porque a mídia tenta pintar um quadro bem ruim dele. Só que, por outro lado, tem um outro grupo que está tentando também beatificar ele, dizer, é um santo Trump, é o salvador da pátria. Hoje eu vi uma imagem rodando aí nas redes sociais, naquela hora que ele está assinando lá esse decreto, como se Jesus estivesse atrás dele segurando os braços dele. Eu falei, nossa, o pessoal exagera. Por quê? Hoje ele está assinando algo que a gente está de acordo, mas amanhã que ele talvez assine algo que a igreja não concorde, a gente vai dizer que é o diabo que está ali atrás. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Claro que a mídia brasileira está batendo muito firme contra ele. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, colocaram por aí uma coisa besta, não tem do que criticar dele ainda na política, então estão criticando umas coisas assim, a forma dele não ser cavaleiro com a esposa, não sei se vocês viram, aí comparam ele com o Obama, com ele, eu pensando, meu Deus, esse cara foi ser presidente para ser cavaleiro com a esposa ou para ser um bom presidente? As pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Claro que, se você for analisar a forma que ele trata a esposa é uma coisa, mas ele foi eleito para ser presidente, então que julgue ele com as coisas de presidente. Então o perigo que a gente está correndo é esse, o ser humano tem muito disso, ou não presta, é muito ruim, ou então é um santo salvador da pátria. A gente precisa tomar cuidado, porque ele é meio doidão, a gente já sabe, a forma dele falar ele é faca na caveira, ele é doidão. Ele é a representação clássica do partido dele, assim, a linha mais extrema da parte reformada e antiga, texana, dos Estados Unidos. Ele é a representação clássica desse partido. Então, assim, por isso a gente vê ele sendo muito enérgico, por isso a gente vê ele sendo muito enfático, por isso a gente vê ele sendo muito nacionalista, por isso a gente vê ele sendo muito cristão. E até a forma de falar, ele é mais, o Obama mais tranquilo. a representação clássica do partido dele. O Clinton era assim, ele era assim, então, assim, os partidos, como são só dois, os partidos nos Estados Unidos são muito clássicos. O representante do partido, ele é muito a cara do partido, muito diferente do Brasil. Então, assim, ele não vai fugir dessa linha. Não vou dizer que ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, mas, assim, não foi a única coisa que ele assinou. Só que por que a mídia apontou logo isso? Porque é o que a mídia brasileira não quer que seja vinculado. Porque tudo o que acontece nos Estados Unidos chega no Brasil. Tudo o que acontece lá é mais para cá, porque na Europa o povo pensa. Na Europa o povo pensa, discute, briga, revoluciona, vai, assina coisa. Aqui não, é que a gente é muito pacato. A gente acha que brigar é quebrar o banco, que a gente mesmo vai pagar, que brigar é quebrar as coisas públicas que a gente mesmo vai pagar. A gente não pensa muito quando vai revolucionar e brigar pelas coisas. Infelizmente. Eu acho que, assim, isso é importante, né? Porque o aborto está sendo banalizado, né? O Brasil... Clinton, ela era abortista. Sim. Totalmente a favor. E no Brasil, aí, a classe artística, existe muita mídia aí querendo também favorecer essa questão do aborto. Claro que a gente tem que analisar o aborto friamente, porque o Brasil... É igual pena de morte, o Brasil já tem pena de morte, só não é oficial. O Brasil já tem aborto, clandestino, e aí a gente leva para o lado social. A igreja não pode também ser engessada, a igreja também não pode pensar assim, Ah, é pecado? Sim, é pecado, mas tem pessoas que estão morrendo também. Não para legalizar o aborto, mas acho que a gente tem que ter uma visão, uma leitura maior, mais ampla, e não se limitar só ao aspecto da religiosidade, só ao aspecto ali da questão religiosa. Precisamos pensar, hoje no Brasil, estatisticamente, se eu não me engano, são mil abortos por dia, clandestinos, né? E aí isso gera depois um custo, né, de despesa hospitalar após aborto, porque a mulher tem complicações, mas aí vai para o SUS, mas eu não posso facilitar o caminho para... Não, não, o brasileiro não tem o costume de pensar socialmente, antropologicamente, o brasileiro ou pensa de forma religiosa, ou pensa de forma social, ou pensa... Ele não senta na mesa para discutir, não é a nossa característica, é cada um puxando para o seu lado. A mídia está bombardeando nesse decreto, porque eles querem isso para eles, essa é a realidade, tanto aqui quanto lá. o problema que teve lá, a grande reunião que teve lá para falar contra o presidente, tinha lá artista, cantores, cantoras, é isso lá e vai ser aqui. E será que uma decisão como essa, ele conseguiu adeptos cristãos? Muitos. Não, já tinha. É, parece que ele tem uma reunião que os pastores oraram por ele. Deixa eu só concluir para não dar a impressão que eu sou a favor do aborto, pelo amor de Deus. totalmente contra o aborto. Acho que ninguém é a favor do aborto. Mas assim, banalizar essa questão. Agora, a gente tem que ter uma visão mais ampla. Acho que tem que ter um programa de controle de natalidade, de conscientização das pessoas que vão ter... Existem vários métodos anticoncepcionais que a gente precisa trabalhar esse aspecto. Aí vem os artistas para a televisão que acham uma hipocrisia, aí eles botam lá, meu corpo, minhas regras. Então, isso também é um lado extremo, são os extremismos. E aí tem um extremismo religioso. Porque eu sou contra o aborto. Legal, pastor, eu sou contra o aborto. Mas hoje pode estar morrendo várias pessoas nos abortos clandestinos. Não oficializar o aborto. Mas assumiu o risco. É, mas tudo bem. Assumiu o risco. Assumiu o risco. Assumiu o risco. Eu não posso facilitar o caminho para esse tipo de... Sim, claro que não. Mas a gente precisa da educação. E o hospital público deveria taxar uma pessoa que está entrando no hospital público para resolver um problema de aborto. Isso é legal. Deveria taxar. Você vai pagar depois. Agora, só criminalizar, descriminalizar não é uma questão também que vai resolver. E só criminalizar também não vai resolver. Entrou no hospital público por overdose. Beleza, a gente vai cuidar, mas você vai pagar. Então, eu concordo. Agora, a questão do aborto é muito mais ampla do que só falar assim, ó, tudo bem, eu sou contra, mas e aí? Tem pessoas morrendo. Tem pessoas também em lugares insalubres. Porque o rico, ele vai para a Europa, ele vai para os Estados Unidos. Tudo bem, mas tem pessoas morrendo porque decidiram assaltar e receber um tiro. Ele assumiu o risco. Tudo bem, mas... Ela foi, ela está matando alguém que não é ela, está matando alguém e morreu. Pastor Jonas, eu concordo, assumiu o risco. Mas aí é só ser simplista. Eu acho que a igreja precisa trabalhar mais a parte da conscientização, a igreja precisa trabalhar mais a parte de valorizar a vida, com certeza a vida. Mas existe aspectos, né, de pessoas, por exemplo, de caso de estupro, caso de anencefalia, existem outras situações que às vezes o radicalismo também impera sobre essa situação aí. Não, mas o caso dos... Então, a gente precisa também, não pode ser muito engessado nesse aspecto, assim, ah, eu sou contra o aborto. Legal, pastor, o senhor é contra o aborto, mas o que o senhor vai fazer para poder trazer conscientização, para poder mudar, não só ser contra e vai continuar. o caso do estupro já ouviu alguém dizer assim, então deixa nascer, depois eu te dou um pau na tua mão para você matar. O interessante que o Trump, essas clínicas, essas clínicas... Nem o feto que é tirado com cinco meses, eu estava vendo uma reportagem agora, o próprio médico, quando faz o aborto nos Estados Unidos, quando é com cinco meses, eles têm até medo, alguns nem tocam no feto, então já não querem ver, quando é com três meses é até tranquilo, mas quando é com cinco meses, a situação é tão terrível que eles não querem nem chegar perto. Os jornais dizem que essas clínicas vão para faculdades, escolas, fazer campanhas para que as pessoas possam abortar. E ele não apenas assinou um documento lá, um decreto, mas ele falou que vai investir pesado também contra o aborto, inclusive visitando faculdades, Nessa decisão é perfeito, louvável, com certeza. Para conscientizar o povo a não abortar. Mas por quê? Porque isso é uma filosofia. Ele não está falando de algo que ele prometeu na campanha, ele está falando de algo que ele acredita. Isso que ele defende, ele acredita. Você sabe por que? A diferença de um político, eu não quero exaltar a América e diminuir o Brasil, mas a diferença de um político americano para um político sul-americano é que o político americano, quando ele diz alguma coisa na campanha, ele acredita naquilo. A vida inteira, ele aprendeu aquilo, ouviu os parceiros de política dele falarem, ensinarem e marcelarem aquilo. Mas isso pelo jeito de fazer política, porque lá são dois extremos, aqui não, tem coligação, tem isso, aqui é tudo para chegar ao poder. Mas isso não é filosofia. Eu vi o discurso do Trump quando ele era mais novo, até aqui, em 2015, eu percebi que era o mesmo discurso, era o mesmo discurso, era a mesma proposta, era a mesma ideia, era a mesma paixão dele. O cientista político disse depois da... Porque a América inteira caçoou dele. Lançou um vídeo agora, essa semana, no Facebook, fazendo uma retrospectiva da campanha dele. até no Simpson. Sim, mas essa imagem, tinha até a foto dessa imagem, tem quase 10 anos. Eles quiseram fazer o bestial, aquilo que nunca iria acontecer. Exatamente. Mas um cientista político apontou a trajetória da vitória do Trump. E ele disse o seguinte, o Trump utilizou, óbvio, técnicas de liderança, várias outras técnicas que a gente não vai entrar em assunto aqui, de discurso e tal, mas ele venceu porque o povo acreditou no que ele dizia. Não foi o povo rico, não foi o... Não, o povo. Foi o povo mesmo. O povo acreditou no que ele diz, também vai do discurso que ele está falando. Nacionalista. É, nacionalista. Ele estava falando, inclusive, sobre empregos para pessoas. Aí vai gerar uma outra polêmica. Emprego para a gente que vem de fora e os daqui estão passando necessidade. Aí ele vai... O imigrante agora vai sofrer. Aí ele começa a falar sobre a América primeiro, a América first. América para os americanos. América primeiro, ou seja, o que tiver de bom primeiro para os daqui e depois o que sobrar para os outros. Primeiro para a gente. Aí já gera uma outra polêmica. E as críticas em relação ao Trump, eu vejo que o pessoal compara ele a um Bolsonaro, tipo um Bolsonaro. americano. Parecido. A gente não tem uma definição. Vamos ver daqui para frente. a gente, olha só. Gente, olha só. Se expor de colocar aquilo que acredita, ele é bem parecido. Para você ver como essa diferença para a nossa realidade é grande, esse discurso acontece no Brasil. Só que não é um discurso que vai para a televisão, porque essas pessoas seriam fuziladas. Esse discurso acontece no Brasil. Quantas e quantas pessoas, ou cientistas políticos, ou os cientistas da geografia, já apontaram que a migração do Norte para o Sul e para o Sudeste não é boa. De que esse êxodo do Norte para o Sul, do Norte para o Sudeste, não é bom. Não é bom porque enfraquece a cultura do Norte e do Nordeste e não é bom porque lota o Sul e o Sudeste. Esse discurso é antigo no Brasil, mas por que ninguém fala em TV aberta? Porque esse discurso gera polêmica e não é político. Mas essa imigração também tem a ver com a mão de obra, por exemplo. E lá a mesma coisa. Lá o americano é orgulhoso. Ele não vai querer ser babá. Ele não vai querer... Taxista. Assim como o carioca não vai querer ser um porteiro. Exatamente. Ele não vai querer lavar prato. Então, isso aí fica para o brasileiro. Tanto é que ele criou esse decreto dos imigrantes ilegais. Vai expulsar mais... Não é uma novidade. Não é nenhuma novidade. Mas os legais, os imigrantes legais, eles vão até legalizar mesmo e ajudar, porque precisam... tempestade em copo d'água. Tem que aguardar. Aguardar. Estão dizendo que vai ficar horrível para os imigrantes. Não sei. Não sei. Ele falou sobre os ilegais. Não tem nada de errado nisso. Não vai ficar bom. Bom não vai ficar, não. Não sei. Vamos ver. Uma coisa que ele falou, uma coisa que ele falou, que se fosse no Brasil, que político que falasse isso nunca mais ia se eleger para nada. Ou ia se eleger para sempre, para qualquer coisa. ele disse assim, aqui, quem vive de assistencialismo, eu vou arrumar trabalho para ele. E parece que ele... Não dá isso aqui, meu amigo. Parece que o Trump vai facilitar o imigrante. Por quê? Parece que as empresas da... Por exemplo, Chevrolet, essas empresas americanas, eles fabricam na China. Então, na verdade, vem tudo... A fábrica lá... Então, eles vão produzir aqui. E quem vai trabalhar essa mão de obra? Vai ser... Os imigrantes, provavelmente. Os Estados Unidos não vive sem os imigrantes. Não vive. A estrutura econômica... Assim como o mundo não vive sem a China. Não, não tem como. E outra coisa, combater com a China, a China é tudo subsidiado. A China é... É um capitalismo socialismo. E ali, meu filho, o cara, o salário do chinês, comparado ao americano, é infinitamente menor. E não tem poder de competição. Talvez isso seja bom para eles acordarem, os chineses. É. Isso, é para eles despertarem. Não, vão deixar de ser escravizados. Porque hoje em dia, todo mundo coloca a fábrica lá porque paga isso aqui. Então, quando isso for retirado de lá, eles vão ter que acordar. Espera aí, não. Não, mas... Não, mas isso aí... Isso é outro assunto, sério. Vamos para um intervalo. O papo é longo aqui. Vem política, religião... Igual a outro. Boa. Os assuntos aqui. É pano para manga. Você que está aí sendo edificado e abençoado, olha, não saia não, viu? O Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta para o terceiro bloco com um papo muito edificante falando sobre as notícias da semana. Falamos aqui no último bloco sobre o Donald Trump, sobre a decisão de aborto dele. Agora, essa terceira notícia também tem a ver. Um grupo de evangelistas foi para as ruas de Washington durante a Marcha das Mulheres em Washington, que fazia parte de um movimento contra o presidente Donald Trump. Entre os objetivos das manifestantes estava a defesa do aborto estava a defesa do aborto financiado pelo governo e mais direitos para a população LGBT. Quando os cerca de dez evangelistas começaram a pregar, chamando a atenção das pessoas sobre a necessidade de arrependimento e classificando o aborto e o estilo de vida gay como pecado, eles foram insultados e agredidos. Segundo o The Christian Post, as mulheres os ameaçaram, cuspiram neles e chegaram a cortar o fio do microfone de um deles. A princípio, acho que a gente tem que pensar que a consequência de quem prega a verdade, Paulo fala para Timóteo isso, aqueles que querem viver integramente padecerão perseguições. Mas eles também foram para o confronto, então eles estavam esperando isso. Estavam esperando isso. Eles foram para o lugar onde está tendo manifestação por um objetivo. Eles vão para o mesmo lugar confrontar aquele objetivo e dizer que é pecado, vai para o inferno. Eles não queriam isso? Então já foi algo que eles já esperavam. E precisa de gente assim, né? O evangelho, ele levanta gente com esse perfil, com essa característica de defender a verdade a qualquer custo. Será que está faltando isso, Silas, um pouquinho no povo brasileiro? Essa coisa de encarar mesmo, de enfrentar? O problema é que ninguém quer ter a cabeça cortada, né, meu irmão? Ninguém quer ser João Batista. Ninguém quer ser João Batista. Mas aqui no Brasil tem gente se levantando assim. Mas assim, João Batista, ele foi lá e falou raça de víbora, convertê, o discurso de João Batista é um discurso não politicamente comércio. Ele tocou na autoridade. Ele foi lá, larga a mulher do teu irmão e falou mesmo, e denunciou. E essas pessoas, nos Estados Unidos tem essa cultura, né, de quando há uma manifestação, um grupo prós. Hoje no Brasil também já, antigamente no Brasil era um grupo que se reunia era só aquele, nos Estados Unidos assim, e é muito bem organizado, fica rodando com aquelas plaquinhas, outro rodo, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. E aí fica a polícia ali, lado A e lado B. É, lado A e lado B. Então isso é uma questão cultural também americana. Agora no Brasil, eu penso assim, eles foram lá, isso é muito louvável, mas ao mesmo tempo eles colocam a integridade física deles em risco. Não pode reclamar. Tem que vigiar um pouquinho, porque a Bíblia diz também assim, não tentarás o Senhor teu Deus. É tipo estar tendo um tiroteio na favela, pô, meu irmão, vou lá evangelizar na favela agora, vou pregar pros caras, pô. Aí, poxa. Fazer um ato profético de paz. É, então. Então acho que tem que também pensar um pouquinho nesse lado. Não tô criticando não, legal o que eles fizeram. Só como disse o pastor João, eles partiram pro confronto, eles foram ali e falaram, meu irmão, vai ser cuspido, cortar o fio do microfone. Agora cuspida e cortada de fio é uma perseguição light, né? Não, não, pô. É porque eles têm que agradecer pela liberdade. Não, não, não. É porque, sim, é porque o crime nos Estados Unidos é tratado com rigor, né? Então, assim, ele sabe, o pessoal da multidão sabe até onde podia ir. É. Porque se grampear, meu amigo, já era. Não tem jeitinho, não tem pai que é rico, não tem que... Se grampeou nos Estados Unidos, botou na cadeia, pode ser filho do presidente, vai ficar lá. Eu acho que isso aí serve pra uma questão apologética da fé, mas acho que, não sei se vai ter uma conversão, se vai realmente... Aquele povo tá com os ouvidos tapados. Não, eu acredito na pregação do evangelho. É, deu. Eu também acredito. Eu acredito que alguém lá no meio pode falar, se aqueles loucos lá não estão com medo de partir pra cima dele. Isso aí, o coragem, isso aí, até a coragem pode servir de abertura pra palavra entrar. Não, é interessante que a igreja americana ela é caracterizada por uma espécie de frieza, né? Uma... Como é que eu posso dizer? Um país meio que quase que pós-cristão, porque... Apenas religioso. Apenas religioso. Mas vai no sul dos Estados Unidos. Não, mas ainda tem esse povo, isso que é interessante, ainda tem um povo que grita. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, porque aqui também a gente tá indo pra um caminho, que também não é muito saudável. Mas ainda tem os verdadeiros. Talvez o maior resultado seja esse. Meu amigo, sempre tem aquele que não dobra o joelho. Você fala assim, opa, tem ainda um povo que resiste a acordar os outros. Deus sempre vai preservar esse povo. Eu tenho um grande amigo de Goiânia, Guilherme Batista, da Assembleia de Deus do Campos Campinas, lá, que janeiro, primeira semana de janeiro, ele parte com mais de 200 jovens pro interior do Piauí. Assim como o Juliano Som do Projeto Livres, também faz, Sertão Livre. Interior do Piauí. Esse ano ele foi com mais de 200. Foram 14 dias. Mais de 2 mil conversões. Pregação dele lá, arrependimento e trabalho contra a idolatria. Meu irmão, vai falar de idolatria no interior do Piauí. Não é a mesma coisa? Confronto. É a mesma coisa. Eu fui pra uma cidade pequena de Santa Catarina pregar, deve ter uns 10 anos isso. Aí chegamos lá, o padre já sabia que a gente ia chegar. A gente ia ficar numa escola e tal, só foram liberadas três salas da escola pra gente ficar. Nem o refeitório abriram, porque a diretora recebeu a visita do padre e o padre disse pra ela o que podia abrir e o que não podia abrir. A igreja católica era quase do tamanho das boas novas, amigo. Quando começava a missa, parecia que era enterro fúnebre do presidente. Todo mundo indo pra lá. A gente batia nas casas, algumas pessoas nem abriam. Essa foi uma história mais impactante. De tantos milagres que a gente viu lá, conversões, mas isso foi muito impactante. A gente bateu, entramos, aí a menina deu o nome da família pra gente orar. A gente andou uma, duas, três, quatro, cinco, dez casas. Daqui a pouco veio um marido correndo, dizendo assim, moço, moço, por favor, me devolve papelzinho, me devolve papelzinho. Ora pela gente, mas eu não posso deixar você com esse papel. Entendeu? Cara, perseguição grave hoje. Tô falando de... Já foi perseguido? Isso, assim, eu já tive já uma experiência, rapaz, de eu estar pregando, era uma festividade de uma igreja e a temática que o pastor me passou era sobre o arrebatamento. E eu, o senhor, eu ia em oração em casa, Deus me deu o entendimento da seguinte forma, que eles sabem da minha volta, Adriano, isso é notório, não está tendo a ausência de Jesus vai voltar. O povo entende bem isso. Agora a preocupação minha é, será que eles virão quando eu voltar para buscar? Eu quero que eles entendam isso. Saber que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a gente sabe. Agora, saber se eu vou com ele quando ele voltar para buscar a igreja. Então, eu massifiquei em cima disso. Aí eu falei sobre pirataria, sobre, rapaz, quando acabou o culto, o menino veio me procurar, mas é nérgico. O senhor falou ali sobre pirataria e eu não concordei muito. Eu sou camelô. Quando ele falou, eu sou camelô, eu me liguei. Ele vendia CD evangélico, pirata. E ele me confrontou com... E eu também falei sobre, na época, estavam aí as eleições, sobre aquele candidato, vocês vão entender, que defende a parte LGBT, né, que estava bem aí, aí no governo, se ganha ou se não ganha. E outro cristão que votou nele, veio. Eu votei no fulano de tal e eu não concordei com a sua posição. Eu falei, cara, mas eu não concordei com ele ser a favor do aborto, pela teoria dele, né, pelo pensamento, pela filosofia de vida dele. E eu fui confrontado por aqueles dois jovens, um por ter votado no fulano de tal que defendia o aborto, o movimento LGBT, e o outro por ser camelô de CD pirata. E eu ter batido naquilo dizendo que quem vive esse tipo de conduta não alcançaria a salvação. Mas por que isso alcança os jovens? Porque os jovens cristãos são perseguidos na faculdade. Se eles disserem que são conservadores, que são contra o aborto, que são contra a homossexualidade, se eles disserem isso, eles serão perseguidos. Então, esse tipo de partido, ele ganha força exatamente na universidade. E aí o cristão se cala, fica na sua, e muitas das vezes é convencido. Por não confrontar, ele é convencido. Então, a parte boa do confronto. Você reafirmar aquilo que você crê. Agora, vocês acham que uma defesa como essa que esses evangelistas fizeram em relação a levantar contra o aborto e contra a liberdade, os direitos do grupo LGBT, será que também devem levantar evangelistas contra os falsos profetas da igreja, os pregadores da prosperidade? Esses pregadores que vão contra a palavra, será que também devem existir cristãos que se levantam com essa mesma ênfase contra os falsos pregadores? Mas, é o que está lá, acho que na época do profeta Joel, ele falou isso, né? Chora os ministros de Deus, né? Os sacerdotes, acho que tem que começar por nós. Porque essa que é a maior cobrança da sociedade para a igreja, é que nós às vezes somos conservadores em determinados aspectos, e por outros lados nós somos bem complacentes, e às vezes até não somos tão exigentes. Aquela coisa, a gente está muito preocupado com a questão, né? do LGBT, dos direitos dos gays, mas esquecemos que a igreja ainda tem muita gente que está precisando ser tratada, né? Esquecemos da mentira, do adultério, de coisas que precisam também, que também Deus abomina da mesma forma. A foca, por exemplo, que é uma coisa... A foca, que é a maledicência. A maledicência é um pecado classificado como pecado abominável. É o mesmo pecado adultério. E isso é acomodar dentro da igreja, né? Isso é... Oi? Está entre ali, está na mesma classificação. Então, eu acho assim, essa questão dos gays aí, eu penso que a igreja, não adianta a gente ser assim, ah, eu sou contra. Eu penso que o Brasil é um país que dá liberdade, então, eu acho que todo mundo tem o seu espaço, o seu direito. O problema desses caras aí é que eles usam uma frase chamada desconstruir, é empoderamento. Eles querem desconstruir o modelo que está aí para eles terem o espaço deles. E privilégios. E privilégios. E privilégios. Eles não querem ser criticados. Eles querem criticar e não ser criticados. Eles querem xingar, fazer o que quiserem. Sim. Em nome de uma... Nós somos a minoria, nós somos os pobres coitados. Sim. E não é bem por aí, não, porque a mídia está no mundo desses caras. Vitimização, vitimização, uma característica dessa palavra. Então, a igreja, assim, a gente precisa... Eu sou a favor. O cara morreu, o companheiro dele morreu, a lei diz que ele tem direito à herança, dá a herança dele. Eu sou a favor, meu irmão. O cara trabalhou, batalhou, eu não sou contra isso. Conquistaram. Agora, eu sou... Desde o momento que o espaço dele não invada o meu. O meu direito, o dele acaba quando começa o meu. Não, vou dar um exemplo. Eu defendi a tese, teve uma aula lá do seminário que foi falar sobre isso, direitos, casamento e união estável e tal, e eu defendi a tese que todos os direitos civis deveriam ser entregues aos cidadãos, independente se ele é homossexual ou não, ou heterossexual. E trabalhei com a teologia e com a antropologia, sociologia, fui pareando ali juntinho, trabalhando direito. Meu amigo, eu fui fuzilado no seminário por isso. Imagina. E eu fiquei aqui, ó, pá, chão de cagas, né? No seminário por isso. Ah, o cara que defende o gay, o cara que defende não sei o quê. Eu falei... E não foi isso que eu falei. O que eu disse foi o seguinte, eu nunca vou concordar com as pessoas dizerem que eles vão se casar, porque casamento é coisa de Deus. Claro, casamento é coisa da Bíblia. Mas eles querem, cara. Esse é o problema. Eu separei e pareei muito bem as coisas. Tem que explicar direitinho. Direitos civis é um ponto. Eles querem casar dentro da igreja. É um ponto religioso, mas eles nunca vão conseguir fazer isso. A verdade é o que o Jonas falou. Não vão. Abre brecha. E não vão, sabe por quê? Por causa da igreja católica. A igreja católica nunca vai permitir isso. Os homossexuais já podem casar no Brasil. Eles casam por jurisprudência, né? Eles pegam a lei 9.278 de união estável, resistem à união estável, que é um absurdo. Isso aí é totalmente um estupro da lei, porque a lei diz assim, é reconhecida como entidade familiar a união de um homem e de uma mulher que visa constituir uma família. O Conselho Nacional de Justiça e o Supremo rasgaram isso aí. Rasgaram essa parte. Então, eles pegaram aí, por jurisprudência, aí eles transformam depois, senão assim é sinal de casamento e casa. Mas o que eles querem é uma lei de casamento. Eles querem uma lei constitucional para casar. E eles não querem casar em igrejas de gays. Eles querem casar nas igrejas... Chega na igreja e não sabe. É isso que eles querem. Mas isso aí... Mas são os extremistas. A gente tem que separar homossexual de homossexual extremista. Os chamados... Aqueles que têm... Ativistas. Ativistas, isso aí. Então, só que também do lado da igreja também tem os ativistas também. Eu estava dando escola dominical outro dia e aí um irmão lá falou, irmão, se um gay me chamar para trabalhar na casa dele, eu não trabalho. Eu não faço trabalho na casa daquele cara. Eu falei, não, meu amado. Calma aí, você está sendo radical. Então, você... Ah, mas eu trabalho na casa de um hétero. Mas, às vezes, aquele hétero pode ser alguém de mau caráter. Ele pode ser alguém que não vai te pagar. E o fato da pessoa ser homossexual não significa que ela não paga, que ela não tenha ética, que ela não tenha caráter. É um ser humano, né? Então, a visão também é um pouco distorcida nesse aspecto. Então, nem muito ao mar, nem muita terra. Maravilha, então, o papo aí. É polêmico, né? É tema quente. O tema está fervendo aqui. Tem gente falando também, só o pastor Silvio é a favor dos gays. Não, não. A favor do aborto dos gays, hein, cara? Aí está demais. Não é nada disso, não, né? Contra o aborto. Contra, totalmente. E ama os gays na vida, mas não apoia a prática. Nós amamos o pecador, mas não o pecado. Essa é a nossa crença. Muito bem. Temos mais um bloco. Não sai daí, o Antenados volta já, já. O Antenados na geral está de volta, foi o quarto e último bloco, o som é lambada, é isso, Jô? O que é isso? Salvador, o nome dele é? Rapaz, somzinho bom, viu? É novidade, hein, você toca essa música na outra igreja? Rapaz... Ele é tradicional demais, ele é conservador, hein? Rapaz, balançou o anel ali. Esse rapaz aí, balançou o anel, balançou o anel de teologia. Corinho de fogo? Corinho de fogo, lá é só corinho de fogo. A metralhadora de Jeová. Ih, rapaz, o cara entra lá no retetério. A gente já sabe do que ele está pensando. Balançou o anel aqui, ó. Vamos lá para mais uma notícia. Super gemis ativado. Essa aqui eu queria ouvir de vocês, porque tem a ver com a gente. Vamos lá. Quando os líderes religiosos admitem suas limitações e demonstram fraquezas, isso colabora para a saúde mental da congregação como um todo. Essa é a conclusão de estudo feito com sacerdotes católicos e evangélicos nos últimos anos. Os participantes relataram sentir-se muito pressionados a serem constantemente modelos e que só procuram ajuda para lidar com isso como em último recurso. Eu não acho que existe um dom mais poderoso que eles podem oferecer às suas congregações que admitir suas próprias limitações, disse o estudioso Peter Hill da Universidade Biola, na Califórnia. Eu acho, eu concordo com isso aí, viu? Porque hoje criaram essa ideia de supercrente que não pode dizer que é fraco, que é limitado. Pelo contrário, como é que o povo vai se arrepender? Se você não anunciar que você é um pecador salvo pela graça, que você depende de Deus para tudo, que dentro de você tem um vírus chamado pecado, que se não for a graça de Deus e a dependência e uma espiritualidade no altar de Deus, você vai querer o pecado. Então, eu acho que é uma grande falha o pastor, o líder religioso, achar que ele é a última Coca-Cola do deserto, é o supercrente, é o pastor que não falha. O que você acha? Tem três minutinhos aqui, vamos fazer um resumo, começar aqui pelo Rafael. Vamos lá, assim, na comunicação, a gente aprende que existe uma coisa chamada barreira de linguagem, né? Então, assim, antes de comunicar, às vezes você precisa quebrar essas barreiras de linguagem. E aí, quando você, um exemplo, vou dar um exemplo dessa semana, que passou agora. Teve um culto jovem, top, lá na igreja, a gente ia falar sobre inveja. A primeira coisa que eu precisava fazer para falar sobre inveja é falar sobre a minha experiência de inveja. Então, ali, eu dei logo uma experiência drástica, logo. Então, ali, eu já quebrei o gelo, já fiz todos, nivelei todo mundo ali. Se mostrou um ser humano normal, né? Então, assim, quando, e assim, a gente vê Jesus fazendo isso, Jesus comendo, Jesus chorando, Jesus se mostrando homem, se mostrando o ser humano dormindo e ficando chateado porque acordaram ele. O problema é que muita gente, às vezes, faz essa pose de super pastor, super crente, exatamente para depois poder oprimir. Sim. Porque tem muita gente que prega, eu já vi pregações que eu falei, meu Deus, é o acusador em pessoa. Não, porque a igreja... Porque o cara, minha irmã, é só chifote... É a vó do Éder, cara. A igreja católica está muito na gente também. Tem dois minutinhos. Passa aqui, Silas. Silas, comenta aí também, Silas. Rapaz, eu outro dia eu estava dando aula no seminário e eu falei da minha deficiência. Uma das maiores deficiências que eu tenho é de ouvir. Imagina o pastor que tem deficiência de ouvir. Mas eu falei, irmão, o primeiro passo para você mudar a sua deficiência é reconhecer que você já tem. Mas a gente tem uma prepotência, uma arrogância de achar que a gente não tem defeito. A Bíblia diz, quando somos julgados, somos julgados pelo Senhor. Mas quando nós nos julgamos, quando nos julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados. Então, se submeter a isso e reconhecer isso é um princípio cristão. dá-me uma voz humana para ouvir. Que às vezes acontece, os caras querem ser seres humanos que não é. Aí vive uma hipocrisia. Isso, é verdade. A minha preocupação são os extremos. Aqueles pastores que a Marvel tem que pegar ele para botar no próximo filme dos Vingadores. O tanto de ferro, o paquete. Super-heróis. Super-heróis góspeos, né? E aqueles que só vivem afogados em suas mazelas. No momento da oração sacerdotal, o cara joga para fora todas as suas lamúrias. Eu tenho que apresentar que eu sou um ser humano, mas que encontro na graça. equilibrado. E Cristo força de vontade para melhorar a minha vida e que nos meus momentos de tropeço à cruz sempre me reconciliará com Deus. E levar a igreja para isso. Você não é um super-homem, cara, mas nós temos um super-Deus poderosíssimo que vai nos ajudar em nossas fraquezas até o dia do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser líder. Ele ora enquanto as ovelhas dormem. Ele estuda a palavra enquanto as ovelhas se divertem. Então ele tem que se preparar também. Maravilha. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo foi muito edificante. Tenho certeza que você, na sua casa, foi muito abençoado. Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima. Vem dançar com a gente e afastar os crentes. Vem dançar com a gente e afastar os crentes. Vem dançar com a gente e afastar os crentes. Vem dançar com a gente. Eu estou tão feliz que isso me resgatou. Festa dos crentes. Festa dos crentes. Come on, let's go.